Feito de dança Tabaco e cinza Traz a força, coragem e fé Tabaco que veio da mata E a cinza que nos traz a paz Traz a cura do pensamento O entendimento do se conhecer Nascido do coração da mata Traz a luz ao lhe esplendor Traz a força, fé Traz amor e fé Traz a luz e a paz Traz a força, fé Traz amor e fé Traz a luz e a paz Traz a força, fé Traz amor e fé Traz a luz e a paz Feito de tabaco e cinzas Traz da força, coragem e fé A barco que veio da mata E a cinza que nos traz a paz Traz a cura do pensamento O entendimento do se conhecer Nascido do coração da mata Traz a luz ao lhe respeitar Traz a força, a fé Traz a amor e fé Traz a luz e a paz Traz a força, a fé Traz a amor e fé Traz a luz e a paz Traz a força, a fé Traz a amor e fé Traz a luz e a paz Traz a luz e a paz Feito de tabaco e cinzas Traz a luz e 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 a luz Obrigado.